Não é brincadeira, não, o que eu noto daqui Uma cantoria louca que se espalha por aí Cantador meia pataca, ou coisa triste de ouvir Fingi que é sertanejo, que bobagem, mas me ri Eita, mentira da grossa, nunca pôs o pé na roça Não me venha com essa troça, não Sertanejo é isso aqui Eu ficava matutando, mas agora resolvi Entra logo no assunto, pois queria descobrir Se esse mascador de fumo se revela ou vai fugir Das bravatas que conversa ele tem que assumir Eita, mentira da grossa, nunca pôs o pé na roça Não me venha com essa troça, não Sertanejo é isso aqui Não conhece curiango, nem sabe o que é juriti Se ouvir o sabiá, vai falar que é um bem-te-vim Nunca soube andar descalço, é cheio de mimimi Se diz nascido no campo, nessa eu não vou cair Eita, mentira da grossa, nunca pôs o pé na roça Não me venha com essa troça, não Sertanejo é isso aqui Pensa que vaca da leite antes mesmo de parir Nem a forma ele sabe de como o leite sair Perguntou como é que faz pra cavalo de gi Eu fiquei desanimado quando tudo isso ouvi Eita, mentira da grossa, nunca pôs o pé na roça Não me venha com essa troça, não Sertanejo é isso aqui Eita, mentira da grossa, nunca pôs o pé na roça Não me venha com essa troça, não Sertanejo é isso aqui